A gente muda de assunto porque dois terços do período de férias escolares já se foram. Este tempo é um desafio a mais para os pais e cuidadones de crianças em casa. É que essa é a época em que aumenta o risco de acidentes domésticos. Atenção para alguns cuidados. Tempo livre para a criançada é sinônimo de diversão. Mas tem hora que a brincadeira preferida é no alto. E se pendurar para ver o mundo de outro ângulo, pode ser um alerta de perigo. Se aumentam as opções de lazer, crescem também os riscos de acidentes. A estimativa da Sociedade Brasileira de Pediatria é que cerca de 200 mil aconteçam todo ano com crianças. Os números de emergência 192 e 193 atendem muitas ocorrências como essas. Nesse período é muito comum quedas, queimaduras e choques elétricos na tomada, com brinquedos. O principal problema, segundo a corporação, são os afogamentos. A manobra de RCP e o procedimento de desengasgamento são os mais aplicados para conter uma parada cardiorrespiratória. No caso de mãe, ela pode fazer também respiração, boca-nariz que a gente fala, porque é mais chance de reverter o quadro. Os pais irresponsáveis podem trabalhar para diminuir a chance de acidente durante as férias. Dá, por exemplo, para evitar o uso de aparelhos eletrônicos, controlar o acesso a ambientes com piscina e escadas. E tem também um tipo de cuidado que faz muita diferença nesse caso, a orientação às crianças. O Alex é pai de gêmeos e conta que a rotina de brincadeiras é acompanhada de muita conversa. Eles são bem orientados, até porque a memória curta deles é um fenômeno. O adulto tem que ter autoridade de fazer aquela criança parar mediante uma ameaça. Valentina conhece as regras, mas na hora de brincar, aproveita. Ele falou para mim não mexer na tomada e não subir em lugares muito altos, sozinha. E você obedece? E mesmo que alguma coisa der errado, o que vale é não perder a diversão. Tem que brincar, mas não pode machucar, né? Uhum.